FESHADOWNERS OF FILM E TACÇÃO! olá meninas olá meninas mais um vídeozinho do Tio Lima, esse TBI é nóis! vamos nessa que tá mega blaster bomb uma beça vou voltar pelo centro de Curitiba tiazinha assustou-se! assustar não, assustar não nós não marte entregue material partiu caseiro sonho de criança um dia como que é? tem o nome certo maquinista ser maquinista de um trem ser motorista de caminhão ser motorista de busão não busão de cidade, busão de estrada eu sou cachorro louco ai 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 mas é tudo doido maluco então a gente tem sonhos né sonho de ter uma moto já tenho sonho de ter um carro já tenho sonho de ter uma casa já tenho agora tenho sonho de reformar o barraco tá quase lá falta uns troquinhos sonho de fazer várias coisas então a gente tem sonhos a gente vai lutando pra realizar os sonhos de várias formas possíveis tá fazendo uma roda tacada fi andando sem o pézinho pro lado então nós temos sonhos e batalhamos ai pra realizar né podem me chamar meio de maluco véi mas eu curto pegar minha moto e fazer um servicinho eu tinha uma ronda cg 150 mix que com ela eu comprei essa moto comprei o carro então a gente tem que lutar batalhar e conquistar e é isso que a gente faz trabalho ai de segunda a segunda as vezes tenho má sorte de ter um evento boa sorte de ter um evento eu vou ter que trabalhar bem no dia do evento ai fazer o que? a gente se priva dos eventos pra ganhar dinheiro então a gente se priva ai de alguns eventos pra ir ver uns carros antigos ver as motos legal escutar uns barulhos tudo pra conquistar nossos sonhos né eu quero chegar nos meus 30 anos tem minha casa reformada carro 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 quitado vai quitar em 2018 2020 falta 17 parcelas 17 ou 15 sei lá só debita na conta lá 500 por mês então com 30 anos eu vou estar sossegado de conta só não quero tocar de carro de novo né vamos segurar o carro pelo menos uns 4 anos vamos segurar o carrinho pelo menos uns 4 anos porque a gente fica tranquilo sem gastar muito dinheiro a gente economiza dinheiro e fica sossegado começa a fazer aposentadoria porque depender de INSS pra aposentadoria não vai existir não dependendo do Instituto Nacional de Assistência Social não vai existir não então é melhor a gente guardar um dinheirinho fazer umas aplicações futuras aplicar opa motoboy e eu então é melhor você segurar o life olha o life você ali ó tá raspadinho mas ô motoboy segura deixa o veinho vim véi oh meu é tru uma Daytona 1.75 então é essa mulecadinha até o próximo vídeo e fui e aí 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 e aí